Acreditar Eu nunca vi sonho ser alcançado Sem ter dedicação, sem ser determinado Mas por aqui, nessa minha cidade Nós pensamos assim, soltamos a verdade O sonho só é alcançado Depois de muita luta, depois de acreditado O sonho só é alcançado Depois de muita luta, depois de acreditado Acreditar no sonho que se tem Pode te dar muita força, pode te levar além Acreditar no sonho que se tem Pode te dar muita força, pode te levar além Eu tenho em mente que se eu quero eu posso Valores ensinados por meus queridos pais Me ensinaram a nunca desistir Pois Deus está comigo por merecer-se paz O sonho só é alcançado Depois de muita luta, depois de acreditado O sonho só é alcançado O sonho só é alcançado Depois de muita luta, depois de acreditado Acreditar no sonho que se tem Pode te dar muita força, pode te levar além Acreditar no sonho que se tem Acreditar no sonho que se tem Pode te dar muita força, pode te levar além Acreditar no sonho que se tem Pode te dar muita força, pode te levar além Acreditar no sonho que se tem